Bora, continuando, bora Chuva de verão Para de encher o copo, hein Um veio feito nuvem Uma ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou pelos meus olhos Verdinho e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sem te mirar na pele Transpirar de leve Pecado Entrou pelos meus foros Relâmpago e viril Relâmpago e viril Raja da de vento Em beijos turbulentos Seduziu Quero ouvir Navegar teus sonhos Pegar teu sentimento Oh, falo de amor Vou de pensamento Yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Amor de primavera Em chuvas de verão Top FM Top FM Top FM Top FM Você Relaxou meus nervos Sentimento alado Sem te mirar na pele Transpirar de leve Pecado Entrou pelos meus olhos Paco e viril Raja da de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Porvalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Quem é? Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chegá-lo de terra egar teus sonhos Mais uma vez Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Clor de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera E chuvas de verão Amor de primavera